A Câmara Municipal de Manaus aprovou por unanimidade o projeto de lei que garante que mães possam amamentar livremente em todos os espaços públicos da cidade. Jennifer é mãe da Mirella de dois meses e conta que nunca foi impedida de amamentar os três filhos em locais públicos, mas com a lei se sente mais segura para isso. Eu nunca tive vergonha nenhuma de amamentar, público ou não. Então, para mim, já melhorou bastante. O objetivo da lei é coibir qualquer restrição a mães que estejam amamentando em estabelecimentos ou órgãos públicos. É necessário que a mãe tenha o mínimo de respeito possível para que, neste momento da amamentação, possa ocorrer tudo da melhor maneira possível. A lei será fiscalizada pelas Secretarias de Saúde, Assistência Social e dos Direitos Humanos. O estabelecimento multado terá um prazo de dez dias após a notificação para pagar a multa ou apresentar defesa. A penalidade para quem tentar impedir esse ato de amor entre mãe e filhos é de dez unidades fiscais do município, hoje fixada em R$ 105,40 cada uma. É, vale ressaltar que o ato de amamentar é um ato puro, um ato bonito. Nada mais justa a aplicação dessa multa para quem for para cima da mãe dizendo que ela não pode amamentar. E os bastidores da política você vê agora no nosso Giro Político. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Silva, prorrogou até esta terça-feira o prazo para os vereadores apresentarem emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual do Município, a LOA. Cada vereador tem o direito a apresentar emendas no valor de até R$ 650 mil. O projeto, elaborado pela Prefeitura, estima um orçamento de R$ 6,8 bilhões para o ano de 2020 e deve ser votado no dia 13, última sessão do ano. E na Assembleia Legislativa, os deputados promoveram nesta segunda-feira uma sessão especial em homenagem ao Dia da Bíblia. Também foi homenageada a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Família de Honra. A sessão foi proposta pelos deputados Doutor Gomes e João Luiz, ambos evangélicos. Os deputados seguem nesta terça-feira em ritmo de homenagens. Por iniciativa da deputada Joana D'Arc, será feita no plenário da Casa a cerimônia de abertura da campanha Dezembro Verde. O objetivo é conscientizar e sensibilizar a população sobre o abandono de animais. Em Manaus, o número de multas por uso de celular caíram em 2019. A redução das infrações é atribuída a um aumento na fiscalização e nas penalizações aplicadas aos condutores. Utilizou o celular alguma vez no trânsito? Não, acho que não. Ainda mais de moto. Às vezes, né? Às vezes é necessário, infelizmente. No Amazonas, houve uma redução nas multas deste tipo em 2019. De janeiro a outubro do ano passado, foram 574. Esse ano, no mesmo período, foram 405. Uma queda de 29%. Essa redução, em boa parte, é devida ao aumento das penalizações aos condutores nos últimos anos. Além do aumento das fiscalizações nas ruas. Mas um outro fator também pode ter influenciado diretamente esses números. Segundo esse especialista, o uso do insufilme nos veículos tem protegido os motoristas infratores que falam ao celular. Muitos condutores utilizam o insufilme alegando a questão do sol, que realmente o nosso sol é muito forte aqui, mas principalmente é para se esconder da fiscalização. No Brasil, falar ao celular na direção é uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Se flagrado, o motorista perde sete pontos na carteira e recebe uma multa no valor de 293,47 reais. Agora a gente fala de polícia. Um rapaz matou o próprio padrasto ao saber que a mãe teria sido agredida pelo homem. A vítima foi atingida com dois golpes de faca. Detalhes com Mariana Rocha. É isso mesmo, esse homicídio foi lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. O que aconteceu, segundo a polícia, foi o seguinte. Um homem, identificado como Paulino dos Santos, teria chegado bêbado em casa e agredido a mulher dele. Só que o filho da mulher ficou sabendo que a mãe foi agredida, então se armou com uma faca e deu dois golpes no pescoço do Paulino. O Paulino ainda chegou a correr. Os dois, a vítima e o assassino, ainda travaram uma luta corporal, tiveram uma discussão e o Paulino acabou caindo no meio da rua, quando tentava ainda fugir do agressor e morreu antes mesmo da chegada do socorro. A delegacia especializada em homicídios e sequestros é quem investiga esse caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Mariana. Que caso, né? Olha, vamos mudar de assunto, porque a seguir nós vamos trazer melhores notícias. Subprodutos do Pirarucu ganham espaço no mercado. Até colágeno está sendo extraído desse peixe amazônico e comercializado. Agora são 18 horas e 30 minutos. Voltamos daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho